Fala aí torcedor apostador, tudo de boa? Seja bem-vindo a mais um vídeo da Youbet e hoje pra te mostrar como que você pode lucrar nessas quartas de final da Copa do Mundo e na verdade até os outros jogos, até as finais aí também, fazendo as apostas esportivas. E esse vídeo é principalmente pra apostadora iniciante que ainda não tem muita experiência, mas também serve pra quem já tá meio que calejadinho aí de trocar dinheiro com o mercado. Então eu vou te explicar algumas coisas que tem a ver com os campeonatos nesse formato de mata-mata, mas também porque é a Copa do Mundo, né? É um momento muito emocional pros times, isso tudo vai ser interessante você saber. Então se liga que eu vou te passar a visão aqui de como você pode fazer palpites mais precisos nessa reta final. Então faz o seguinte, já vai deixando seu like aqui e se inscrevendo no nosso canal pra você não perder nenhum vídeo novo da Youbet e também ajudar esse vídeo a chegar em mais e mais pessoas. Estamos fechados? Então é isso, bora começar esse nosso conteúdo do vídeo de hoje, logo depois da nossa vinheta. Tá chegando agora mais um conteúdo da Youbet pra você. Então tá, vamos lá. Como é que você vai lucrar nessa fase de mata-mata da Copa do Mundo então? Bom, isso é uma estatística que tem bastante a ver com o psicológico dos times e que acaba se refletindo no futebol na sua maneira prática ali, né? Quando o torneio se dá por fase de grupos ou até mesmo por pontos corridos, mesmo que você perca um jogo você não tá eliminado ou não vai deixar de ser campeão por conta de uma rodada apenas se você já tem uma margem. Então quer dizer, nesse tipo de torneio você tem uma tranquilidade de tirar o pé do acelerador e tomar estratégias mais conservadoras. Não tem porque você arriscar muito se você pode pensar no longo prazo e trabalhar o seu sistema de jogo pra que ele possa ser suficiente ali pra você ganhar sem riscos. Normalmente é assim que os times grandes acabam pensando. Porém, quando eles estão tendo que jogar um campeonato que é mata-mata, aí muda muito. Nos campeonatos de ida e volta ainda dá pra ser até um pouquinho conservador. Não muito porque você só tem dois jogos ali e se você perder tá fora. Então se tomar gol você tem que arriscar mais e acabar buscando empate. Mas no cenário de 0x0 ainda dá pra você tirar o pé do acelerador de alguma forma. Agora, num campeonato onde desde o primeiro tempo ali vale tudo porque se você empatar o jogo é prorrogação e depois pênaltis. Mano, o desespero é muito, mas muito maior. Então os times eles tem que se expor mais, eles procuram mais o gol. E isso faz com que os jogos eles sejam mais abertos e tenham mais finalizações normalmente. Mais finalizações pode acabar resultando também em mais gols ou mais escanteios. E isso que eu tô falando é uma verdade ainda maior pra quando os times eles tem forças parecidas. Que nenhum deles vai acabar aceitando ali jogar na retranca. Ou seja, se você quer ganhar dinheiro e acertar mais os seus palpites ali nas apostas, vai de mercado over gols, cantos e cartões que aí é lucro certo. Então deixa eu te mostrar com dados isso aqui que eu tô falando pra você. E aí vai ficar exemplificado na nossa gravação de tela, beleza? Vamos lá! Bom, então vamos lá. Vamos começar aqui mostrando o Japão na Copa do Mundo, por exemplo. Na fase de grupos o Japão é um time comportado, podemos dizer dessa forma, né? Então eu vou mostrar aqui pra vocês que no jogo contra a Alemanha foram seis escanteios. Se a gente observar aqui, tá mostrando aqui embaixo seis escanteios. E foram doze chutes à meta adversária. Zero cartões amarelos, isso é importante também na Copa do Mundo, tá? Então sem muito risco e mesmo assim já teve uma média de escanteios bem alta nesse jogo. Vamos ver os outros aqui também? Vamos pra segunda partida do Japão? Ó, Japão e Costa Rica. Já temos aqui o próximo número aqui do Japão. Então foram cinco escanteios. Importante a gente ressaltar aqui. Treze chutes e três amarelos. Aí o Japão acabou riscando ainda menos. E precisou fazer faltas mais violentas pra recuperar a bola. Mas ainda assim, um jogo bem tranquilo, né? Nada demais aí. E ainda tem mais um. Peraí, vamos lá. Vamos passar aqui pro próximo. Vamos aproveitar e colocar aqui, ó. Esse jogo aqui, ele já tinha clima de decisão. E o Japão, ele não era considerado favorito, não. Então ele teria que buscar o resultado no contra-ataque porque a Espanha era considerada o melhor ataque do grupo. Que melhor conduzia a bola, né? Que mantinha trocas de passos ofensivas. Então, vamos observar aqui quais os números do time do Japão nessa oportunidade aqui. Então aqui, ó. Foram seis chutes, zero escanteios e três amarelos. Bem como é a tendência quando o time é bem menos favorito do que o outro, né? Se a gente for observar. Se a Espanha tivesse forçado mais, possivelmente o Japão teria mais amarelos ainda. E se a Espanha fizesse um gol, o Japão teria que se expor ainda mais pro fim do jogo. Sorte do Japão, né? Que fizeram um gol cedo ali e o empate já bastava pra classificar. Então os dois times meio que tiraram o pé do acelerador. E tudo certo. O jogo com números baixos mesmo. Então só pra quem joga mata-mata, né? Não tem essa mordomia. Que o empate é bom pros dois. Então tem que arriscar. E olha como que foi esse jogo entre Japão e Croácia. Nesse último jogo das oitavas de final aí que o Japão acabou sendo eliminado. Então a gente vai ver aqui de que forma que foram os números dessa partida. Então a gente teve aqui 13 chutes do Japão. Oito cantos, oito escanteios. E a gente teve nenhum cartão. Então o Japão não era considerado favorito. Mas diferentemente do jogo contra a Espanha, eles também não iam só ficar quietinhos ali. Presos na parte de trás do campo, defendendo. Na verdade pra quem viu o jogo, viu que até a Croácia ficou nessa postura de time não favorito. Então o Japão chegou a ter cinco escanteios a zero. Até que fez o gol. Sabe o que a Croácia teve que fazer na sequência? Jogar bola. A partida terminou um a um. Com cinco cantos, né? Pro time que ficou preso na defesa. A Croácia também teve dois amarelos. Então é um sinal de que o Japão não prende muito a bola e o jogo não teve muito contato. Mas ainda assim os escanteios subiram muito. E isso aqui é só o Japão, tá? Isso aqui pode ver os outros times que já jogaram as oitavas de final aí. Que você vai ter essa percepção. A tendência é que é um jogo muito mais pegado e cheio de chances. É um jogo mais movimentado, naturalmente. Então na fase de grupos, o que estava tendo de zero a zero, velho, é brincadeira. Nas oitavas de final, quase todos os jogos tiveram pelo menos aí, sei lá, três gols ou mais. Então, quer fazer um dinheirinho? Quer lucrar na Copa do Mundo até a final? Então faz o que eu estou te falando aí desde o começo do vídeo. Aposta em overcartões, escanteios e gols. Tá bom? Bom, rapaziada, então é isso. Eu trouxe pra vocês aqui essa visão que eu tenho de um campeonato ou outro. Se eu não me engano, até já tinha um vídeo aqui no canal falando da diferença desse tipo de torneio. E como que o jogo muda. Mas eu quis dessa vez aqui exemplificar com números pra você entender um pouquinho melhor dessa vez. Então já puxa aí na sua casa de apostas favorita e chama na fézinha, tá? Se você ainda não tem uma conta nessas casas de apostas, dá uma olhada nos vídeos do canal que a gente tem aqui pra te indicar. E são várias as opções. Betano, Bet365, Betson e por aí vai. Se você for abrir a sua conta mesmo, lembra de abrir com o nosso link que você vai ajudar a gente pra caramba. Vai dar uma força imensa pra eu bet continuar lançando esses vídeos. Então o link tá sempre na descrição desses nossos vídeos, nesses nossos conteúdos que falam sobre as casas de apostas em específico. Mas é isso então. Muito, mas muito obrigado pra quem assistiu até aqui. E a gente vai continuar olhando pra essa Copa aí com brilho nos olhos e procurar a chance de lucrar, fechou? Abração pra quem ficou até aqui. Boa sorte nos palpites. A gente se vê em breve aqui em mais um vídeo da UBET. Tá bom? Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.